Só que, e aí eu acho que o começo também, esse começo que a gente decidiu ficar junto e enfrentar, assim, também foi uma coisa que muita gente hoje tem como algo leve, mas nunca foi nada leve, né? Porque o começo foi muito duro, assim, porque tudo que a gente postava junto, né, tudo que a gente fazia, todos os lugares, cara, era, putz, ó, nossa, bonita sua filha, nossa, bonita sua neta, e ela também. E aí eu falava assim, cara, as pessoas, elas não entendem que, às vezes, eu não tenho, eu não consigo, por exemplo, eu demorei muito tempo da minha vida pra entender que relacionamentos que eu tive no passado, eles tiveram problema porque a pessoa que tinha uma idade próxima a mim ou um pouco mais velha, me remetia a problemas que eu tive com a minha mãe. Então, às vezes, eu tava me relacionando com alguém que tinha uma aparência ou tinha uma maturidade um pouco mais velha e, mano, aquilo me deixava mal, sabe? E aí, quando eu conheci a Letty e tal, não sei o que, eu falei assim, cara, eu posso ser e eu posso gostar de uma pessoa sem ter os traumas que eu tinha antes. Ela não te causava isso? Ela não me causava isso. E ela também tinha esse lance de, por exemplo, tudo que é muito adulto também remete ao pai dela. E eu sou uma pessoa que, apesar de eu ser velha, eu tenho a minha vida, ela é super jovem, eu relaciono com jovens, eu tô todo dia com jovens, meus amigos são jovens. Você tem a aparência jovem. Então, é uma coisa que, tipo, eu olho e falo assim, mano, eu olho uma pessoa da minha idade e falo, mano, eu não sou igual a essa pessoa. Eu tenho uma outra, sabe? Eu tenho uma outra forma de levar a vida. Então, eu falo assim, mano, ninguém vê esse lado. Mas eu pensei na coisa e falei assim, mas ninguém é obrigado a ver. A gente, vamos levando. Essa galera que veio pra cima de vocês, assim, durou muito tempo, demorou muito tempo pra aceitarem? Como é que foi? Como é que isso foi se transformando, assim? Ah, então. No começo ela teve muito problema, porque falavam, nossa, ela é interesseira, e por que uma pessoa dessa estaria assim com você? E por que, acho que no começo teve muitas, assim, a gente teve que quebrar muitas barreiras, até porque imagina que foi criada uma comunidade, né, a tribo. E aí eu tô ali, sou uma pessoa que tá à frente disso tudo. E aí eu deixei muito espaço das pessoas interferirem e falarem, querer achar o que seria bom ou não pra mim, o que seria o modelo ideal ou não. E aí eu acho que até eu conseguir, primeiro, digerir as coisas de por que que eu decidi, por que que eu tava buscando isso, e encarar isso, e colocar esses limites, foi um período de aprendizado. Porque não é fácil. O que o pessoal mais caiu em cima, era aquele negócio que eu falei pra vocês da BGS, do relacionamento. Ele terminou com ela e já começou a ficar comigo. Ele falou, ó, resolvi minha vida, não tô mais namorando, já tô, sabe, sossegado e tal, agora é com você. Então, todo mundo, eles, como que fala, eles associam... Presumiram, né, que... Eles associam que ele terminou com ela por causa de mim. É, teve muitas coisas, né. Ou porque, nossa, foi assim, foi um inferno. Mas eu tive que passar, eu escolhi isso pra mim, né. Tipo, teve ameaça de morte, teve... Pô, se eu estiver na rua, eu te pego. Tipo, teve isso, inúmeros, inúmeros mensagens desse tipo. E eu mostrava pra ele, eu chorava. E ele tinha medo de eu fazer alguma coisa. Porque na época, eu sempre, eu... Tipo, pra mim, eu queria morrer. Eu queria me matar. E ele tinha medo disso acontecer. Porque o hate que caiu em cima de mim foi muito forte. É, ela já tava vindo dessa história, né, de todas as coisas que aconteceram. Fragilidade emocional, psicológica, né. E aí, quando chega uma bomba dessa, você não tá preparado. Você acha que o hate foi por conta disso, de ter havido um relacionamento antes? Ou foi, sei lá, era uma galera que, de repente, projetava alguma outra coisa? Teve dificuldade de aceitar? Você acha que... Qual motivo você vê pra esse hate? Eu acho que as pessoas, elas... Elas... Tipo assim, o público dele que não me aceitava. Então, porque o... Ah, é porque é interesseira. Ah, porque é seu dinheiro. Ah, porque ela é muito bonita pra você. E você não é bonito pra ela. Sabe? Coisas do tipo. Então, assim... O pessoal, eles dá... Qualquer motivo era o mínimo. Já era motivo pra tomar hate. Eles não sabiam a história por trás. A conexão de vocês. Não, não. Tudo conforme aconteceu. E aí